O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajado completou recentemente 43 anos de existência. Com extensão, também em Canudos do Vale, Forquetinha e Marques de Souza, a entidade atua em defesa dos interesses dos produtores rurais da região. O repórter Alício de Assunção entrevista agora o dirigente da entidade, Lauro Baum. Conosco nesta noite o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajado, Lauro Baum. Boa noite, Lauro. Tudo bem? Boa noite, Alício. Boa noite aos amigos. Lauro, o que podemos destacar nesses 47 anos de história do Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Bem, Alício, na verdade, nós temos que relembrarmos a história dos antepassados. Nos anos da década de 50 e 60 já se começaram a se reunir em função de achar soluções para os problemas vividos e sentidos naquela época. Então, nós temos que elogiar os nossos heróis que no dia 1º de julho de 1963 formalizaram a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajado. em cima das necessidades que se sentiam na época para resolver, amenizar os problemas sentidos da época. E, consequentemente, a luta até ainda hoje não parou ainda, que nós sempre temos que avançar mais e ir atrás de mais benefícios para poder também dar benefícios aos nossos agricultores, que na verdade são os que produzem o alimento que é colocado na mesa de toda a sociedade. Lauro, na sua opinião, a classe produtora está sendo melhor atendida por nossos governantes? Nós sempre temos que relembrar um pouco as questões das fases que nós passamos nas épocas. Nós já tivemos, se nós voltarmos 50 anos atrás, praticamente a nossa classe não existia. Então, os direitos que nós tivemos eram muito poucos. Se nós voltarmos 15 ou 10 anos atrás, então sim, já nós já podemos começar a sentir efetivamente os benefícios que vieram para nós e com certeza ainda defasados. Mas nós temos a certeza que com mais persistência e a união de todos os envolvidos dessa classe, nós vamos conseguir realmente mais conquistas para favorecer o nosso agricultor. Lauro, o futuro da nossa agricultura. Os pais ainda permanecem no campo, mas os jovens continuam indo embora para a cidade. Como resolver essa situação? Alice, isso é uma realidade, na verdade, vivida no mundo inteiro. Onde nós temos cada vez menos pessoas trabalhando na agricultura. Só que eles têm a função de produzir cada vez mais. Menos pessoas cada vez produzindo mais para poder sustentar a nossa população. Só que, ao mesmo tempo, nós também temos as tecnologias vindo em nosso favor para, sim, aliviar-nos a tarefa de produzir alimentos. Que ainda, como citei há pouco, ainda nós somos responsáveis por produzir 70% dos alimentos que vão na mesa de toda a sociedade. Lauro, vale a pena ser agricultor? Eu acho, eu tenho a certeza que sim. Porque é uma atividade digna, como qualquer outra atividade, e muitas vezes nos falta um apoio. Com certeza, vale a pena ser agricultor. Porque, ao longo do tempo, a sociedade toda está vendo, pela necessidade que nós temos que ter a agricultura para produzir alimentos, e com isso nós estamos conseguindo vantagem. Só para se dar uma coisa, que hoje nós também temos acesso à habitação rural. É uma coisa que nós, há bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos. Então, só entre outros exemplos, a conquista da aposentadoria, então vários benefícios que hoje nós temos, também igual ao homem da zona urbana. Então, com certeza, vale a pena ser agricultor, só que nós também temos uma coisa, nós temos que se organizar e acreditar nas entidades de classe que nos representam, para nós ter mais força e trabalhar de uma forma mais organizada. Então, hoje o que nos falta para nós é, talvez, uma organização da produção. E, se falarmos nisso, é uma tarefa que não é muito fácil. Mas, por isso, há os desafios, e as entidades estão aqui para justamente lutar para que nós podemos organizar a nossa produção, e não mais só depender de interesses de alguns grandes grupos econômicos. Então, assim, nós temos que enfrentar a realidade com a organização. Muito bem. Obrigado, Lauro Bal, dirigente do STR, pela sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, você acompanha aqui no Informativo Notícias, o comentário do presidente da OAB Elajado, Edson Kober. Boa noite, amigos. Terminou no Congresso Nacional a CPI que investigava o desvio de dinheiro público pelo MST. As contas de dezenas de cooperativas de agricultores e associações de apoio à reforma agrária foram exaustivamente vasculhadas. Nada foi apurado. A CPI provou oficialmente que as denúncias da bancada ruralista do Congresso não tinham qualquer fundamento. Além do mais, a CPI constatou que entidades e movimentos voltados à reforma fundiária desenvolvem sério trabalho de aperfeiçoamento da agricultura familiar e qualificação técnica dos agricultores. Sei perfeitamente que qualquer invasão de terra perpetrada por quem quer que seja é ilegal. E o MST tem feito isso rotineiramente. Entendo também que a reforma agrária é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Basta vermos aqui no Estado as diferenças que temos entre a metade sul do Estado e as demais regiões. Porém, enquanto não houver uma política de Estado séria para resolver o problema da terra, vamos continuar assistindo esse festival de invasões. Os agricultores sem terra querem trabalhar. Se fossem apenas vagabundos, não promoveriam invasões. O tema é por demais complexo, mas não se pode procurar criminalizar um movimento social que busca um lugar ao sol, uma vida digna. Um movimento que apenas quer terra para prover seu sustento e, quem sabe, produzir alimentos para a humanidade. Claro que a reforma agrária que estamos fazendo a duras penas no Brasil já está ultrapassada. Não adianta somente dar terra, é preciso infraestrutura também. Ficou claro para deputados e senadores bem intencionados que é preciso votar o quanto antes o projeto de lei que prevê a desapropriação de propriedades rurais que utilizam o trabalho escravo em suas terras e resolver o quanto antes a questão dos índices de produtividade da terra. A investigação trouxe à luz não a suposta bandidagem do MST, como acusavam os senhores do latifúndio, e sim a importância desses movimentos no atendimento à população sem terra. Eles cuidam da organização de acampamentos e assentamentos e assim evitam a migração que reforça nas cidades o cinturão de favelas e o contingente de famílias e pessoas desamparadas, sujeitas ao trabalho informal, ao alcoolismo, às drogas e à criminalidade. Creio que é preciso intensificar a reforma agrária. Não faltam terras no Brasil. O que está faltando são políticas de distribuição delas. Até semana que vem. O comentário do presidente da OAB, Lajado, Edson Cober, será apresentado todas as quintas-feiras aqui no Informativo Notícias. Agora você confere o que será notícia no Informativo do Vale de Amanhã, no versão impressa direto da redação, hoje com Bruna Lovato. Olá, Rita. Confira agora os destaques do Jornal Informativo do Vale de Amanhã, sexta-feira. Vale forma a comissão para tratar melhorias que possibilitem a vinda de seleções e turistas para a região na Copa do Mundo de 2014. Mais quatro municípios do Vale devem receber recursos do Ministério da Integração Nacional. Candidato a governo do Estado, José Fogaça, visita a região amanhã. Valor pago pelo transporte de pacientes de Roca Salles até Porto Alegre é questionado pelo Conselho Municipal de Saúde, que não aprova as contas. Lajadense faz mais um amistoso contra o time B do Grêmio, em Porto Alegre. E acompanha a cobertura do jogo entre o Internacional e o São Paulo, pelas semifinais da Copa Libertadores da América. E o Versão Impressa fica por aqui. É contigo aí nos estúdios, Rita. Obrigada, Bruna. Você fica agora com o programa Transcendência. O Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã. O mercado respeita quem faz SENAC. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. Ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em Administração, Marketing, Informática, Massoterapia e Turismo. Faça um curso técnico do SENAC. Matrículas abertas para agosto. SENAC Lajado. Fone 3748 4644. Ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. SENAC. A força de sistema Fê Comércio ao seu lado.